Já temos o nosso primeiro pedido de expulsão de A Fazenda 14. Durante uma briga acalorada entre Vini e Alex, Vini chegou a empurrar Thomas que tentava apaziguar a treta. O empurrão foi encarado por muita gente como agressão. Será que ele é motivo para a expulsão? A gente vai falar sobre isso agora. Eu sou o Neto Lucon e este é o Netuno Pop. Vini Butel e Alex Galetti se estranharam em A Fazenda 14. E o motivo foi que Vini acusou Alex de não ter segurado Kerline na hora que ela foi brigar com Deolane. E chamou Vini de venenoso. O participante então esbravejou que Kerline já queria dizer tudo aquilo faz tempo. Você deixou ela solta, você foi, você deu corda, você deu corda para a Bipa. Caralho, na sua cabeça, na sua cabeça, venenoso. E ficou em cima da cama gritando com o cabide na mão. E ao sentir o cabide próximo do rosto, Vini perdeu a cabeça. Ele disse que se Alex passasse o cabide mais uma vez na frente do rosto dele, ele o partiria ao meio. E se desequilibrou feio, precisando ser apartado por André, Irã Malfitano e Thomas. Deste confronto, sobrou para o Thomas, que foi empurrado com violência por Vini. E acabou sendo arremessado na cama. É por este momento que parte do público pede a expulsão de Vini do reality show. Dizendo que por muito menos uma pessoa já foi expulsa de um reality. A Record ainda avalia as imagens para dizer se ele deve ou não ser expulso. E a gente só deve saber disso num programa ao vivo. Eles podem alegar que o momento foi de violência. Contudo, podem minimizar dizendo que Thomas caiu na cama, que não foi com ele a briga e por aí vai. Sempre que não há muita mobilização do público, a Record tende a deixar passar. É verdade. O que sabemos é que se Vini sair do reality show, é a baronesa que deve entrar, já que ela foi a segunda mais votada do paiol. E aí, o que você achou disso tudo? Deixe aqui nos comentários. Por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma